O primeiro texto que eu queria ler com vocês está em Efésios 3, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o que? O amor de Cristo. Eis a chave. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Na verdade, nós não conseguimos compreender todo o amor de Cristo. Testemunhos para Ministros, página 193, capítulo 8. Quando o mundo estava destituído do conhecimento de Deus, Jesus veio para comunicar esta inestimável bênção. O conhecimento do caráter paternal de nosso Pai Celestial. Foi essa a sua própria dádiva ao nosso mundo. E essa dádiva entregou ele a seus discípulos para por eles ser comunicada ao mundo. O amor de Cristo foi revelado. O amor do Pai estava sendo revelado no amor de Cristo. Essa foi a missão de Jesus aqui. Ele queria que nós compreendêssemos, lembra que nós lemos um texto assim ontem? Compreendêssemos a misericórdia e o poder do Pai. Jesus veio revelar o caráter de Deus. Para que nós pudéssemos contemplar esse caráter. Sem contemplar o caráter de Cristo. Sem contemplar e entender o amor de Deus por nós. Nada feito. Não tem transformação. Não tem vida nova. Não tem um temperamento transformado. O mais favorito tema de Cristo era o caráter paternal de Deus e seu abundante amor. Seja Deus o nosso único Mestre, nosso único Senhor, cheio de bondade, compaixão e amor. Não é melhor obter sabedoria individualmente indo a Deus e não ao homem? Que diz o grande Mestre? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Está em testemunhos para ministros. Então, na realidade, contemplar esse amor, viver esse amor, significa que você vai buscar diretamente na fonte. Eu vou ficar contemplando homens para ser transformado segundo a imagem de um homem? Não. Porque o conhecimento da verdade, o conhecimento do verdadeiro caráter está onde? Não é melhor obter sabedoria individualmente indo a Deus e não ao homem? Quem é o nosso grande Mestre? Cristo. E em tudo o que Jesus fez, nós temos as nossas respostas. Eu devo agir como em determinada situação? Eu devo pensar como em determinada situação? Então, quando eu contemplo, eu sou transformado. Como Deus age? Deus age pela operação calma e regular das leis que designou. Assim é com as coisas espirituais. Então, acontece tudo de forma abrupta? De repente eu digo que eu aceito Jesus e está tudo transformado? Não. Como que Deus age? De forma calma, respeitando as leis regulares da vida. Então, eu dou um passo hoje, tenho um entendimento da verdade hoje e alguma coisa muda na minha vida. Se eu resolvo pegar uma pilha de coisas e dizer que eu preciso fazer tudo isso hoje, o que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir. Eu vou carregar um fardo que eu não consigo levar. E Deus respeita isso. Passo a passo. Passo a passo. Satanás constantemente procura produzir efeitos por meio de arremetidas rudes e violentas. Mas Jesus achou acesso às mentes pelo caminho de suas associações mais familiares. Então, na verdade, quando nós contemplamos a Cristo, ele começa a transformar o meu coração diferente de como ele começa a transformar o coração do meu irmão que vive junto comigo. Não é do mesmo jeito. Ele respeita a familiaridade que eu tenho na minha vida com as coisas que eu uso no meu cotidiano. Cristo leva em consideração a minha história. Cristo leva em consideração o meu passado quando ele tenta me ensinar alguma coisa. Perturbou o menos possível o costumeiro modo de pensar com ações abruptas ou regras estabelecidas. Isso é Jesus. Honrou ao homem com sua confiança, colocando-o assim na sua dignidade. E introduziu velhas verdades em nova e preciosa luz. Assim, quando apenas tinha 12 anos de idade, surpreendeu os doutores da lei com suas perguntas no templo. Quero dizer para vocês que quando Jesus chegou lá no templo, ele respeitou os sumos sacerdotes. Jesus não chegou lá, pequeno, como criança, dizendo para eles o que eles tinham que fazer. Jesus gostaria de alcançar aqueles corações. Então, como criança, Jesus fazia o que para eles? Vocês se lembram? Perguntas. Está escrito no desejado de todas as nações que a intenção de Deus era que, por meio de Cristo, naquele encontro de Jesus com os sacerdotes, o coração dos sacerdotes fosse mudado. Eles pudessem pensar naquelas perguntas que Jesus fez e falarem É mesmo, estamos errados a respeito do Messias. Precisamos estudar mais um pouco, renovar o nosso conhecimento. Não é assim. Jesus respeitou. Jesus foi passo a passo com os sumos sacerdotes, querendo que eles entendessem, mesmo dentro de tanto conhecimento que aqueles homens tinham. Essa é a forma de Deus trabalhar conosco. E eu gostaria de mostrar para vocês a forma como Jesus tratava as pessoas. Olha, os sofredores que foram ter com ele, não foram mandados embora sem receber alívio. Ele estava relacionado com cada coração e sabia a maneira de atender-lhes as necessidades. Caíam de seus lábios amoráveis palavras de conforto, animação e bênção. Pensem em Jesus animando uma pessoa sofrendo. Falando palavras para ela se erguer. Falando, meu filho, você tem talentos. Ergue sua cabeça, vá em frente. Confia no poder de Deus. Jesus era um silencioso e abnegado obreiro. Não buscava fama, riquezas ou aplausos. Nem consultava a própria comodidade e prazer. Não fugia das responsabilidades ou cuidados, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. Sabe o que eu li outra vez? Que Jesus trabalhava muito, muito. Jesus não tinha tempos de folga, não. Ele trabalhava muito. Contemplem Jesus trabalhando. Contemplem Jesus ajudando. Se entregando. Essa é a forma que Deus tem de trabalhar conosco. Em Cristo, o caráter do Pai foi revelado. Quando as crianças contemplavam sua fisionomia, viam a pureza e a bondade brilhando de seus olhos. Em seu semblante, a gentileza, a ternura, o amor e a força de vontade se combinavam. Jesus era assim, manso e forte ao mesmo tempo. Ele tinha um vigor mental e espiritual que inspirava até as crianças. As crianças tinham vontade de chegar perto de Jesus, tinham vontade de escutar as palavras dele, de aprender com ele. Assim que nós devemos ser. Assim que nós devemos ser, contemplem a Cristo. Mas ainda que cada palavra, cada gesto, cada expressão de seu rosto, tudo revelasse sua supremacia divina, a humildade, a humildade, a humildade, assinalava sua conduta e seu porte. Ele veio com um único propósito e este foi a salvação dos perdidos. Jesus não tinha ambições mundanas. Jesus não tinha nem um desejo de edificar coisas terrenas. Qual era o objetivo de Cristo? A salvação da nossa alma, da alma dos perdidos. E qual é a vocação de todo cristão? Está lá em João, capítulo 17. Jesus disse que eles sejam como eu sou contigo, ó Pai. Que a mesma obra que eu realizei, eles possam realizar. Então, qual é o único objetivo da nossa vida? Salvar almas. Reivindicar o caráter de Deus. Se preocupar com a pessoa que está junto comigo. Com as pessoas que entram em contato comigo. Com aqueles que estão olhando para mim. Quando alguém olha para mim, tem que ver Jesus. Tem que encontrar paz. Tem que encontrar a palavra de Deus em mim. Essa é a vontade de Deus para nós. E não é impossível. Em todos os atos de benignidade praticados por Jesus, Ele procurou impressionar os homens quanto aos atributos benévolos e paternais de Deus. Jesus deseja que compreendamos o amor do Pai e procura atrair-nos para Ele, apresentando a sua graça paternal. Deseja que todo o âmbito de nossa visão se encha com a perfeição do caráter de Deus. O que Jesus quer que a gente foque no caráter paternal de Deus? Tantas e tantas vezes a gente acha que Deus é aquele Deus rude, aquele Pai severo, que fica procurando olhar as nossas faltas, apontar os nossos defeitos, para que a gente se perca. Quantas vezes a gente pensa que o dedo de Deus está apontado para nós e está dizendo para nós, eu não falei? Você vai se perder. A gente pensa isso a respeito de Deus muitas vezes. Mas qual era o objetivo de Cristo? Mostrar o caráter paternal de Deus. Mostrar que Deus confia em nós e que Ele espera que a gente contemple esse amor e seja transformado na semelhança do caráter de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Parecer com Jesus, ser semelhante a Cristo. E a chave para isso está em contemplar o grande mestre. Cristo veio para manifestar o amor de Deus ao mundo, para atrair a si o coração de todos os homens. O primeiro passo rumo da salvação é corresponder à atração do amor de Cristo. É para que os homens compreendam a alegria do perdão e da paz de Deus que Cristo atrai mediante a manifestação de seu amor. Se correspondem à sua atração, rendendo o coração à sua graça, Ele os guiará passo a passo a um pleno conhecimento dEle. E isto é vida eterna. Deus quer, Jesus quer que a gente compreenda que as coisas vão acontecer na nossa vida passo a passo. Nada vai ser atropelado. E muitas vezes a gente cria ansiedades desnecessárias no nosso coração, porque a gente tem o desejo de agradar a Deus, mas a gente não está compreendendo que nós precisamos confiar em Deus passo a passo. Mas, para isso, eu preciso contemplar o grande Mestre. Como que eu contemplo a Jesus? Através do estudo da palavra de Deus e do Espírito de profecia. É lá que eu encontro a Cristo. O Espírito do amor abnegado de Cristo é o Espírito que domina o céu, que domina no céu. É a própria essência de suas delícias. É este o Espírito que os seguidores de Cristo hão de possuir e a obra que hão de fazer. Qual é a nossa obra? Ter o Espírito de Cristo. O Espírito abnegado de Cristo. Imagina se eu vou para o céu com o coração amargurado. O que eu vou fazer lá? Não tem lugar para mim. O Espírito do céu, as delícias do céu, é o amor abnegado de Cristo. É o amor. E se eu perder o foco, eu não vou parecer com Jesus. Se eu focar nas coisas e tirar os olhos de Cristo, eu perco o sentido do caminho. E aí eu não consigo avançar. Mas se eu olho a Cristo, o único mestre, então eu consigo direcionar a minha mente e os meus olhos para o objetivo que Ele quer que eu alcance. eu preciso ser transformado? Preciso. Tem uma obra que precisa ser feita na minha vida? Tem. Ninguém pode me enganar dizendo que eu estou perfeito. Não estou. Eu tenho coisas para fazer. Tem coisas para ser mudada. Tem trabalho a ser feito pela minha alma. Mas eu tenho que manter o foco no amor de Cristo. Jesus punha em seu trabalho alegria e tato. Aí é que Jesus foi um auxiliador. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração cantando salmos e hinos celestiais. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Tem tanta coisa para fazer. Jesus tinha muita coisa para fazer. Ele trabalhava na marcenaria do pai dele. Quando tinha projetos na cidade de construção, a família era chamada para trabalhar. Ele ia, ele trabalhava, ele carregava toras de madeira. Jesus era um homem forte. experimentado no trabalho. Ele não era à toa. Mas o que disse o verso aqui? Ele não era tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. E às vezes a gente se envolve com tantos cuidados, tantos cuidados deste mundo, que a gente vai deixando de contemplar Jesus. depois eu vejo. Agora eu vou ver uma notícia. Depois eu olho a Cristo. Às vezes eu falo com os meus filhos assim, imagina que vocês estão caminhando aqui pela estrada para chegar até lá na porteira. E Jesus está com vocês. Mas aí vocês veem uma coisa interessante lá, numa árvore, no meio do mato, e vocês falam com Jesus assim, espera só um pouquinho ali, que eu vou ver um interesse ali naquela árvore. E Jesus fica ali. E você vai, e se perde, e acha uma pedrinha, um pauzinho, uma galha, que é muito interessante, mas Jesus ficou ali. E aí eu pergunto, o que vocês acham que Jesus está pensando? E eles falam, mãe, Jesus deve estar triste. É, Jesus está triste, Ele ficou lá te esperando e você não voltou. É assim. As coisas do mundo não podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. É preciso ter um tempo reservado para a comunhão com Deus. Esse tempo ninguém deve mexer. É você e Cristo. Então se não tiver isso, queridos, não reclame que a vida não está sendo transformada. Não reclame dos fardos, sabe por quê? Porque Cristo está te oferecendo, mas você é que não quer buscar. Ele está lá parado, te esperando, mas você não foi até Ele. Então não tem como Ele tirar o peso das suas costas. Não tem como Ele transformar o seu coração. Então não tem como ser melhor. Muitas vezes, ouviam os moradores de Nazaré Sua voz erguer-se em louvor E ações de graças a Deus. Entretinha em cânticos Comunhão com o céu E quando os companheiros se queixavam Da fadiga do trabalho Eram animados pela doce melodia dos seus lábios Diz-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus E como incenso Enchesse de fragrância O lugar em que se achava O espírito dos ouvintes Era afastado De seu terreno exílio Para o lar celestial Olha só O espírito de Cristo Bania os anjos maus O louvor Fazia com que Cristo Ficasse com a mente ligada No céu Quando eu estou trabalhando Que espécie de hino está na minha mente Eu vou fazer uma pergunta difícil Que tipo de música tem no meu trabalho? Que tipo de som eu escuto no meu trabalho? Ele me liga ao céu? Qual o esforço que eu tenho que fazer Para o meu pensamento Estar ligado ao céu E eu usufruir da graça de Cristo Para a transformação da minha vida Jesus era a fonte de vivificante misericórdia para o mundo E durante todos aqueles retirados anos de Nazaré Sua vida fluía em correntes de simpatia e ternura Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado As crianças a brincar em sua inocente alegria As criaturas dos bosques Os pacientes, animais de carga Todos se sentiam mais felizes por sua presença Aquele cuja palavra poderosa sustinha os mundos Detinha-se para aliviar um pássaro ferido Nada havia para ele indigno de sua atenção Coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio Assim, à medida que se desenvolvia em sabedoria e estatura Crescia Jesus em graça para com Deus e os homens Atraía a simpatia de todos os corações Mediante a capacidade que revelava De se compadecer de todos A atmosfera de esperança e valor que o circundava Tornava-o uma bênção em todo lar Jesus era uma bênção Tudo o que ele fazia Era para auxiliar alguém Para trazer conforto a alguém Ou a alguma criatura Qual deve ser o meu comportamento? Que palavras estão saindo da minha boca? Contemple Jesus Veja Jesus Veja Jesus cuidando de alguém Pergunte a Deus como você pode fazer Com aquela pessoa que você sabe que precisa de você Olhe a Cristo Imite Jesus Fale dele Pense nele Se você não fizer isso Então não reclame que você não consegue mudar Porque se você não fizer isso Não existe transformação Muitas vezes Na sinagoga Aos sábados Era convidado para ler A lição dos profetas E o coração dos ouvintes Fremia Pois nova luz brilhava Nas palavras familiares Dos textos sagrados Quando você vai à sinagoga Que palavras são ouvidas Que palavras são ouvidas dos teus lábios? A luz brilha através das suas palavras? Ou você se cala E ninguém escuta nada Sobre Jesus Deus E a sua fé Contemplem O que Jesus fazia no templo Imitem Jesus Naquilo que ele fazia no templo É assim Que nós devemos agir E aí Nós não vamos ficar confusos Sobre como é a verdadeira adoração E aí Nós não vamos ficar confusos Sobre o lugar da adoração Sobre o meu compromisso com Deus Quando eu vou à igreja Contemplem a Cristo Jesus Reprovava seus discípulos Advertia-os E avisava-os Mas João E seus irmãos Não o deixavam Preferiam a Jesus Apesar das reprovações O Salvador Não se afastava deles Por causa de suas fraquezas e erros Continuaram até o fim A partilhar-lhes as provações E a aprender as lições de sua vida Contemplando a Cristo Transformaram-se No Caráter Esse texto Revela para nós O que Cristo quer fazer Em nós Na verdade Jesus Não vai ficar falando Para você Que você é bom Que você Está pronto Que você é perfeito Que você é agraciado Não vai O que Jesus vai falar para nós? Está escrito aqui Jesus Reprovava seus discípulos Advertia-os E avisava-os E o verdadeiro discípulo Vai ser repreendido Vai ser exortado Por Cristo Mas não vai Deixá-lo Vai preferir Andar com Cristo Mesmo que o martelo O golpe do martelo Seja desferido Na sua alma Mesmo que hoje Você sinta Que você tem que mudar E que você tem Negligenciado Ir até a fonte Da vida Prefira estar Ao lado de Jesus E João E os irmãos dele Eram o que mesmo? Boanerges Filhos do trovão Cheios de defeito Olhem só Os apóstolos Diferiam largamente Em hábitos E disposição Estes foram reunidos Com suas diferentes Faltas Todos com herdades Cultivadas Tendências para o mal Mas em Cristo E por meio dele Deviam fazer parte Da família de Deus Aprendendo a tornar-se Um na fé Na doutrina No espírito Teriam suas provas Suas ofensas Mútuas Suas divergências De opinião Mas enquanto Cristo Habitasse No coração Não poderia Havê discórdia Seu amor Levaria Ao amor De uns Pelos outros As lições Do mestre Conduziriam A harmonização De todas As diferenças Pondo os discípulos Em unidade Até que fossem De um mesmo espírito De um mesmo parecer Contemplando a Cristo Esses homens foram mudados De uma vez? Não Passo a passo Caminhando Com Cristo Jesus o tempo Todo Mediava Os sentimentos De um E de outro Lembra Quando eles brigaram Pelo primeiro lugar? Jesus estava lá Ensinando Lembra Quando Pedro Disse Nunca Senhor Te negarei Jesus estava lá Ensinando Eles tinham Os defeitos As murmurações As falhas De caráter Assim como Nós temos Mas eles foram O que? Transformados Como? Contemplando O que Jesus Fazia Dia a dia Em todos Os momentos Olha o que está Escrito aqui Cristo É o grande Centro E eles Se deveriam Aproximar Uns dos outros Exatamente Na proporção Que se aproximassem Do Centro Está com dificuldade De se relacionar? Não sabe o que fazer Com seu temperamento? Como é que você vai Tratar a vida? As pessoas? Como que você vai Se direcionar Na vida De uma forma Diferente? Se aproxime Do centro E o centro É Cristo Enquanto eles Estivessem ali Com Jesus Eles estariam Se aproximando E amando Uns Aos outros Essa é a Verdadeira Harmonia Harmonia Não é você Entrar em comum Acordo Com doutrinas Falsas Com comportamentos Errados Não é isso Harmonia Significa que você Está se aproximando De Cristo E que você consegue Amar o seu próximo E ajudar O seu próximo A reconhecer A Jesus Como um salvador Pleno Que você Reconhece que Cristo Está o tempo Todo Te orientando Te reprovando Te ensinando A caminhar Num lugar certo E que você Vai se aproximar Cada vez mais Dele E ensinar O seu irmão A também Fazer isso Isso é o Verdadeiro amor Uma mãe Ama de verdade Quando ela Reprova o comportamento Errado do filho E não quando ela Deixa ele fazer Tudo o que ele quer E é assim Entre nós e Deus Todos os discípulos Tinham sérias falhas De caráter Quando Jesus Os chamou Ao seu serviço O próprio João Que chegou a ter Mais íntimo convívio Com o manso E o humilde Não era de si mesmo Dócio e submisso Ele e seu irmão Foram chamados Filhos do trovão Marcos 3, 17 Como é que era João? Filho do trovão Áspero Arrogante Tinha palavras duras Esse homem mudou Queridos Mudou como? Qual foi o milagre Que aconteceu Na vida de João? Ele ficou Com intimidade Com Cristo Ele ficou Tão perto de Jesus Tão ao lado De Jesus Ele via tudo Que Jesus fazia Ele pensava Nas coisas Que Jesus pensava E ele começou A ser o que? Transformado Não existe Uma fórmula Difícil Um Alguma coisa Um livro Que te ensina A mudar o comportamento É o evangelho É o evangelho É contemplando Que somos Transformados Olha sobre João Durante o tempo Nós somos Nós somos assim? Críticos Combativos Orgulhosos Somos? Existe mudança Existe mudança Para uma pessoa Assim? Mas dia A dia Em contraste Com seu próprio Espírito Violento Contemplava A ternura E longanimidade De Jesus E aprendia As lições De humildade E paciência Gente Acho que nós Não temos a ideia De como era João Ele não era um homem Fácil De conviver Ele devia Ofender as pessoas Ele devia Falar Com as pessoas Com palavras Cortantes E rudes Mas esse homem Mudou Ele começou A andar Ao lado de Cristo E a ver as coisas Que Jesus fazia Ele começou A ser transformado Sem saber Nós somos Aquilo que nós Contemplamos João mudou Eu posso mudar E ele mudou Contemplando a Cristo E eu também posso mudar Contemplando a Jesus João abriu o coração A divina influência E tornou-se Não somente Ouvinte Mas Cumpridor Das palavras Do mestre O próprio Eu Escondeu-se Em Cristo Aprendeu A levar O juco De Jesus A suportar-lhe O fardo João percebeu Que a vida Com Cristo Não era um mar De rosas Mas Mas ele gostou Daquilo Ele gostou Ele Olhou A Cristo E viu Que aquilo Era bom Que Jesus Era feliz Assim Que Deus Se agradava De Cristo Então ele Olhou E disse Eu vou Suportar Esse fardo Queridos A vida Cristã Não é Uma vida Fácil A vida Cristã Não é Um mar De rosas Não é A vida Cristã Nada Contra a Correnteza Ser Cristão Verdadeiro Hoje É ir Contra a Opinião Praticamente De um Mundo Inteiro De um Mundo Religioso Inteiro Mas João Contemplou A Cristo E decidiu Suportar Os Fardos Nós Não seremos Transformados Se nós Não decidirmos Suportar Os Fardos De Cristo Toma Tua Cruz E me Segue Jesus Ama Os Que Representam O Pai E João Podia Falar Do amor Do Pai Como Nenhum Outro Discípulo Poderia Fazê-lo Ele Revelou Seus Semelhantes O que Sentia No Coração Representando Em seu Caráter Os Atributos De Deus A glória Do Senhor Se revelava Em sua face A beleza Da santidade Que o havia Transformado Irradiava De seu Semblante Com a glória De Cristo Olha como Esse homem Foi transformado A vida Dele Começou A irradiar A vida De Cristo A glória De Cristo Isso é Possível Queridos Com adoração E amor Contemplou Ele O Salvador Até Que Assemelhar-se A Ele E com Ele Familiarizar-se Tornou-se O único Desejo E em seu Caráter Se Refletia O caráter De seu Mestre É impossível Com o caráter Que João Tinha Ele foi Transformado Eu posso Também Ser Transformado A semelhança Do caráter De Cristo Um novo Mandamento Vos dou Disse Cristo Que vos ameis Uns aos outros Como eu Eu vos amei A vós Que também Vós Uns aos outros Vos ameis João 13 34 Que maravilhosa Afirmação Mas oh Quão pouco Praticada O amor Fraternal Está tristemente Faltando na igreja De Deus Hoje em dia Muitos Muitos Tão os cristãos que os une. Nós vamos permitir que o mundo olhe para nós e fale são esses? Esse é o povo? Mas eles brigam entre si? Eles criticam uns aos outros? É esse o povo? Não permitam os cristãos que isso seja assim. Corre para Cristo o centro. Imite a Cristo. O amor divino faz seus mais tocantes apelos ao coração quando requer que manifestemos a mesma terna compaixão que Cristo manifestou. Somente o homem que tem no coração amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro amor a Deus. claro isso, não é? Por intermédio do profeta declara Jesus com amor eterno te amei. Também com amorável benignidade te atraí. Jeremias 31,3 Não força ninguém a seguir. Atrai-os com cordas humanas com cordas de amor. Oséias 11,4 Oséias 11,4 Essa é a atração que Cristo está nos chamando hoje. Pode vir. É assim que Jesus diz. Eu fui homem como vocês. Eu sou homem como vocês. Eu desejo Eu desejo atraí-los com cordas com cordas humanas com laços de amor. Ele deseja que nós contemplemos o verdadeiro e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Testemunhos para ministros. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É para lá que os nossos olhos devem se voltar. É em Cristo que vamos ser transformados. É com os olhos no eterno. E quando nós fizermos isto nossa vida vai ser transformada. Eu creio nisso. Se nós não cremos porque ainda não aconteceu na nossa vida creia porque a palavra de Deus tem inúmeros inúmeros testemunhos de que isso é verdade. Não é só o apóstolo João. É Maria Madalena é Zaqueu e tantos outros que por contemplar a Cristo que por estar ao lado do grande mestre foram pessoas transformadas e refletiram o caráter de Deus. Amém? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto